Eu era um osso seco no vale Quando Jesus me encontrou Um osso seco no vale Quando colocou o carinho Filho do homem Podem estes ossos viver E eu disse Ó Senhor Tu sabes Filho do homem Podem estes ossos viver E eu disse Ó Senhor Tu sabes Tem nos dado olhos proféticos Para não crer Nas mentiras de Satanás E ainda Que o mundo Não nos entenda Nos manteremos Firmes em Tua Palavra Somos Somos as flores Tu és a essência da vida Ó Senhor Ó Senhor Podem estes ossos viver E eu disse E eu disse Ó Senhor Tu sabes Filho do homem Por estes ossos viver Por estes ossos viver E eu disse Tu você Ó Senhor Tu sabes Tu sabes Filho do homem Justificado Hoje posso apreciar O derramamento da tua grande graça Santificado da escravidão do pecado O Espírito Santo hoje vive em mim Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Não sou mais o nosso segundo vale Pois Jesus me libertou Agora estou crescendo em sua graça E em breve, seu rosto hei de ver Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Filho do homem, onde estes ossos vivem Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Filho do homem, onde estes ossos vivem E eu disse, ó Senhor, tu sabes Amém.